Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Rapaziada, hoje a lenda que a gente vai visitar é uma lenda muito, muito antiga aqui no canal, uma das primeiras lendas. E mano, diante de tantos comentários, eu decidi ir lá novamente, tá? Pra vocês terem noção, foi feito um tratado, né? Um acordo na equipe, na antiga equipe que a gente nunca mais iria nessas lendas antigas, Celeiro, entre outras. Mas, como eu falei que eu ia acabar refazendo todas as lendas antigas, a gente vai ter que ir nessa, infelizmente. Eu vou resumir rapidamente a lenda do Celeiro. É um celeiro enorme de madeira, muito grande mesmo. Fala que tem uns 50, 70 metros de distância, tá ligado? Mano, uma coisa muito grande. Gente, lá é um pouco confuso porque lá existem várias lendas, tá ligado? Uns falam que lá era uma fábrica, depois a fábrica fechou e aí um cara morreu lá dentro. Alguns falam que o funcionário da fábrica morreu queimado e tá lá pra sempre o fantasma dele. Outros falam que ele cuidava de alguns animais e ele judiava bastante, tá ligado? Judiava bastante dos animais e a maldição dele foi ficar preso naquele celeiro e morrer queimado todas as noites. Aí que tá, é aí que a lenda entra. Toda madrugada, às 3 horas da manhã, o celeiro acende. É isso que a gente sabe, tá ligado? Ah, mas acende como? Mano, dá pra ver o celeiro acendendo de longe, a quilômetros. Você tá na sua casa, você vê um pontinho aceso lá na montanha, é o celeiro, tá ligado? É tipo isso. E mano, a última vez que a gente foi, algo pegou fogo lá no fundo, tá ligado? Lá no fundo do celeiro, quando a gente tava entrando, pegou fogo. Eu ainda fui até no outro dia pra mostrar pra vocês que realmente não tinha nada no chão queimado, não tinha nem extintor, não tinha nada, mano. Realmente, algo pegou fogo. E mano, esse é o lugar que a gente vai entrar hoje, tá ligado? A gente não tá com uma equipe tão grande, mas a gente tem que ir, porque eu tenho que trazer lendas aqui no canal pra vocês, se não vocês me matam. E lembrando, toda segunda-feira, 8h30, sai Caçador de Lendas. É possível sair um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas é de lei toda segunda-feira, tá? Não tem mais que isso, nem menos. Segunda-feira, 8h30. Vocês ficam me cobrando Caçador na terça, na quarta, no sábado, no domingo. Não, rapaziada. É só segunda-feira e avisa todo o pessoal aí. E mano, é isso. Eu acho que eu dei todo o recado que eu tinha que dar aqui. Então, vamos partir lá pro celeiro, mano. Lembrando, a gente tem que ir lá de madrugada, mano. É isso mesmo, de madrugada, que é pior ainda. Então, mano, a gente vai preparar a equipe. Vamos preparar todas as armas, lanternas. A coragem nós temos que preparar, né, mano? Porque coragem não tá tendo, mano. Aqui tá em falta, pelo menos. E mano, sem mais enrolação, lembrando, se inscreva no meu canal se vocês não é inscrito, mano. Vocês estão perdendo lenda, porque eu posto toda segunda-feira. Deixa o like, mano. Porque o YouTube tá entendendo que os Caçadores de Lendas é um conteúdo de violência. Mano, não é. Não tem violência, não tem briga, não tem boxe, não tem nada. Então, faça o YouTube entender que não é um conteúdo de violência, beleza? Então, partiu. E também, se inscreva nos canais de participantes, que tá aqui na descrição, mano. Agora, sem mais enrolação, partiu a mais um Caçador de Lendas. Bora? Bora, bora. Faz tempo que nós não entramos, hein, mano. Você tem certeza que aí ainda, você lembra da última vez que deu aí, né? Hã? Você lembra da última vez que deu aí? Não, lembro. Vai entrar por essa porta aqui ou pra lá? Mano, nós já preparamos todos os bagulho. Vamos entrar, mano. Pela frente mesmo. Pela frente mesmo? É. Tá suando já, né? Tô, mano. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Olha ele ligou Sobe Caramba mano que frio que deu Tá estranho aqui mano Deixa eu ligar o aparelho Você ouviu? Hã? Você ouviu? Ouviu o barulho? Aham Nossa mano A interferência tá forte Tá muito forte Mas já deu três, amanhã ainda não? Falta pouco Já deu, acho que já deu sim mano Será? A interferência tá muito forte mano Roma, vai pra que lado? Eu vou, fico nesse Ô fica esperto que a primeira vez que eu vim aqui Tinha um bagulho na janela mano Tem bagulho no mato Fica dois no meio Vamos fazer assim um cerco, tá ligado? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Parece que foi uma coisa lá no fundo mano Nossa, ficou estranho aqui hein velho Ficou gelado hein Ficou? Tá muito gelado esse lugar aqui mano Parece que alguém passou naquela porta ali? Hã? Eu não fui se mexendo naquela porta ali ó Mano, tô paralisado Por quê? Parece que tem alguma coisa ali velho Então, trouxe pra isso aí Não, não tem nada não mano Parece que alguém foi passando naquela porta ali ó Onde? Parece que você pegou de uma porta pra outra aqui ó Nessa porta uma grande do meio aí ó Vou dar tiro Não mano Vai tá aqui ó Vai tá aqui mano Não, não deu três horas da manhã eu acho Tá gelado velho Lá no fundo eu fui um espaduro lá mano Ai que praí Ficou? 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 Você viu? Eu vi, velho, que é aquilo, mano. De novo, velho. Eu vi, velho, que é isso. De novo, velho. Tá vindo? Tá vindo? Vem pra cá, velho. Mano, você tá se aproximando, velho. Vai pra um perto que você vem, você tá se aproximando. Apaga as anteriores, apaga as anteriores, apaga as anteriores. Mano, é uma pessoa pegando fogo, parece vindo pra cá. Mano, eu acho que é inteiro, mano. Sim, mano. Se esconde, não deixa ver, não. Se esconde. Não dá pra você andar, não. Eu vou acender, eu vou acender, eu vou acender. Caralho, velho. Caralho. Quem tiver aí, para de brincadeira. Era gente, era o quê, mano? Mano, era um bagulho pegando fogo, mano. A gente não ia ficar naquele bagulho lá. Mas, mano, eu não vi, mano. Eu vi só um clarão. Quem tiver aí, para de brincadeira. Gu, pega a pistola, velho. Toma, Gu. Apagou, viado. Vai ver o que esquentou? Alô? Eu também vi fogo, mano. Foi agora há pouco. Gu, volta pra trás, mano. Não, vamos lá ver, mano. Não, mano. Você não viu que pegou fogo? Vamos lá olhar agora. E se pegar fogo de novo, viado? Ah, né, corre. É corre, mano. Não, vem. Olha o goleão, tá aqui, ó. Vamos lá, mano. Ah, não, mano. Não vou lá no fundo, não. Ideia de onde? Olha ali, ó. Não, não vou lá no fundo. Vai o seis, então, mano. Vamos lá, não, Gu. Vamos lá, não. É, mano. Olha lá no fundo, que estranho, mano. Eu me cortei inteiro, mano. Vocês viram que eu vi, mano? Eu não tô aqui tirando que eu tinha visto. Pô, na moral, velho, só lá de São Paulo, lá. Não tá vendo fogo desse aí, não, mano. É uma lenda, mano. Descalenda toda vez, mano. Dá três horas da manhã. Olha esse horário. O celeiro acende. Foi isso, mano. Olha lá, mano. É tipo uma fumaça, né, mano? Creva, eu tô me arrependo inteiro. Creva. Pô, do nada, o Alguém pegou o povo, mano. Tô de boa de ficar aqui dentro, mano. Sério mesmo. Tô de boa. Ô, sai dessa porra aí logo, mano. Tô de boa de ficar aí dentro, mano. Você é louco, cara. Eu nunca vi isso, não, mano. Pô, eu me cortei inteiro, mano. Nossa. Mas tu tá bem? Eu masquei, mano. Oi. Você viu, mano? Eu vi, mano. Nunca vi aquilo, mano. Mas é a última vez que a gente veio aqui também. Ficou louco, mano. Ô, deu tipo uma explosão zona. Mano, parece que tá passando vulto lá dentro, velho. Mas tem. Tem uma fumaça lá no fundo, mano. É o bagulho. Olha. Caralho. Credo, mano. Vamos vazar, vamos vazar. Certo, tá. Vamos vazar, vamos vazar. Pega as coisas aí. Pega as coisas. A mochila fica aí no chão. Vamos vazar, mano. Caralho. Pega as coisas. Pega as coisas. Não. A CIDADE NO BRASIL